A eficiência do combate ao uso de drogas no Brasil é questionada por alguns especialistas em saúde e segurança pública. No Outro Olhar de hoje, você vai ouvir pessoas que defendem uma nova legislação sobre este assunto no país. A produção do vídeo é de Rodrigo McNeveen. A CIDADE NO BRASIL O varejista, aquele que está na ponta, isso representa para o negócio das drogas algo muito irrisório. É como nós tentássemos pesquisar o dinheiro que circula na bebida alcoólica e no cigarro e fôssemos concentrar nossa atenção para o seu Manuel, o dono do botiquim. O dono do botiquim, ele até ganha algum dinheiro com cigarro e com bebida, mas o forte da economia do cigarro e da bebida não está no botiquim. Então com as drogas acontece o mesmo tipo de fenômeno, só que é um mercado ilícito. A mercadoria feita no mercado clandestino, ela não se submete a nenhum controle de qualidade. E portanto ela potencialmente pode ser muito mais prejudicial à saúde. Precisa lidar de uma forma realista, porque é uma questão ética, tem gente sofrendo. Tudo isso tem um efeito nocivo sobre a democracia. Porque na medida que as instituições ficam abaladas por causa da corrupção, por causa da violência, por causa da falta de controle no espaço territorial, a população diz, olha, mas para que serve o governo? Para que serve essa gente que está aí, esses políticos? Então isso afeta a democracia também. Então é importante que a sociedade mostre para o político que existe uma demanda por uma reforma legislativa. O primeiro passo é a descriminalização, mas depois que a gente diz, vamos descriminalizar, tem que entrar nessas questões. Então o quê? Se não é crime, como é que tem o acesso? Tem que regular esse acesso. O segundo passo é discutir exatamente isso. O que você faz no fundo com a liberdade de cada um? O seu vídeo também pode ser exibido aqui na TV Brasil. Mande um e-mail para outroolhar.com.br e participe.